Nós estamos na cidade de Quixadá, aqui no interior do estado do Ceará, Sertão Central, a terra dos monólitos, a terra da galinha choca, a terra do açude cedro, a terra, a terra querida Quixadá. Ronald, filma aí o povo de Quixadá, olha, filma aí a multidão aqui em Quixadá, esperando a vinda do presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Filma aí, Ronald, filma a cidade de Quixadá e filma o povo, me acompanha aqui, Ronald, me acompanha, filma aqui, olha, o vendedor de bandeiras, se você quiser comprar bandeiras, chapéu, boné, você encontra aqui ao lado, ao lado aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, como é que tá vendo aí, meu irmão? Tá legal, tá legal. Você é de onde? Pernambuco. Pernambuco, sempre acompanha os movimentos do presidente? Exatamente, onde tá? Nordeste, Sul, nós viajamos tudo. E de outros partidos políticos, você vende também, trabalha, não? Ou você dá prioridade? Ah, o movimento agora é Bolsonaro, é quando começar o jogo, é pros dois. É pros dois, né? Onde tiver o movimento de gente, jogo. De outros partidos políticos que você vai? Vai tudo, vai tudo. De futebol? Tudo, campo, Carnaval Fora de Época, São João. Como é a venda do material do presidente Bolsonaro? 100%, disparado. 100%? Exatamente. Ok, obrigado. Como é seu nome? Marcelo. Valeu, Marcelo do Pernambuco. Filma aí, Ronald, o povo, vai filmando aí o povo, Ronald. O pessoal já está chegando, muita gente chegando aqui, acompanhando, esperando. Obrigado, como é o nome do senhor? Sou da Miriam, sou do senhor, do senhor. Olha pra cá. Rádio Tudor, que chá da FM. Olha aí, rapaz, que coisa boa. 103.2, programa Lugosá, Correio de Bahia, o domingo, de 12 às 3 da tarde. É só sucesso, é só pro Nordeste, pro mundo todo, é pro mundo. E o que é que o senhor tá achando hoje da visita do presidente da república aqui na sua terra, cidade de Quixadá? É uma riqueza pra nós, vai ficar pra mim, a minha idade tá avançada, vai ficar dá lembrança, eu tenho que falar pros meus netos, essa data comemorativa, que eu pergarei que tudo corre em paz, abençoe o trabalho de vocês, seja bem feliz, sucesso e roque por mim, vier mais uns anos, na imprensa. Da hora, como é o nome do senhor? Do senhor Luciano, do rei de baião. Luciano Silva, mas dança um baião? Rapaz, arrasta, balança as azeite. É, como é? É, são os fatos ricos, a guiando. É, reputado, menino. Foi um prazer estar com vocês aqui, o Aon, encontrar com o pessoal da missa, os meus colegas da comunicação, você faz televisão e eu faço rádio, rapaz, da televisidade, TV de áudio, né? Nós somos da Uirapuru, Jaguaribana, Morada Nova e Limoeiro do Norte. Eu tô ligado com o Limoeiro toda tarde, toda tarde. Eu tô, eu sou ouvinte do Belo e Limoeiro, meu filho, foi um prazer. Obrigado, Luciano, eu fico com Deus. Tá, obrigado. Olha aí, gente, vamos acompanhar aqui a movimentação, a vinda do presidente da República na cidade de Quixadá, onde se dizia... Vem cá, você é de Quixadá? Tô. O povo dizia, o pessoal lá em Limoeiro do Norte não vai pra Quixadá, não, porque lá o povo é de esquerda, o povo é isso e aquilo, acabou. Não, com certeza, acabou-se e com certeza vai ser esmagador a próxima eleição de 2022, vai ser esmagador. A gente espera aí que o presidente faça a maior bancada de deputados federais, senadores e com certeza ele tem o direito de botar dois no STF e vai se aposentar mais dois, então acredito que ele vai ter a maioria. E se tiver o impeachment desse Alexandre de Moraes, com certeza o presidente vai dominar só o país, o nosso Brasil como um todo, né? Como é seu nome? Fagner. Fagner, você é da direita de Quixadá? Eu sou da direita, com certeza. Me diga uma coisa, já tinha visto uma multidão dessa aqui na terra dos monólitos, na cidade de Quixadá? Aqui é essa multidão só quando teve um show do Leonardo, quando veio aqui, foi que teve essa multidão. É tanta da gente que tem gente que tá perguntando se a praça tem um subterrâneo, porque é gente de mar entrando e tem muita gente chegando ainda, né? Ainda tem a comitiva que vem do aeroporto junto com o presidente, né? Que ele vai inaugurar um poço profundo ali, próximo ao aeroporto, né? Ok, Fagner, obrigado. Tudo de bom. Valeu, meu irmão. Um abraço, e a todos. Um abraço, segue lá, o Irapuru Jaguaribana, Mazinho Maia da Nete. Vamos lá, Ronald, acompanha aí. Filma o povo aí, Ronald. Filma o povo. Vai mostrando, vai mostrando. Oi, 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 oi. É a Verdes Mares? É, a Verdes Mares não, mas é o Irapuru Jaguaribana, tudo bem? Irapuru Jaguaribana. Isso, de Limoeiro do Norte e Morada Nova, eu sou Mazinho Maia da Nete. Como é o nome do senhor? É o Ruxinol, o cantador. Ruxinol, o cantador, papai. Vai dar uma canjinha hoje? Hein? Ora, eu ia cantar para o presidente, mas não deixaram a viola entrar. Não acredito. Deixaram só eu entrar, mas a viola não. Olha, aí é o protocolo de segurança, né? Cantador sem viola é como o cego sem guia. Ruxinol é de onde? Eu sou paraibano de Catolé do Rocha. Mas mora em Quixadá? Eu moro em Quixadá há 40 anos. Ô, coisa boa. Quixadá, terra da galinha choca. Quixadá! Eu ia dizer uma brincadeira, mas não quero maltratar aqui meu povo do Quixadá, não. O Ruxinol vai tocar, ele vai tirar a viola agora, ele vai tocar e vai cantar aqui para nós. Lá vem o Capitão América. Vem cá, Capitão América, vem cá, vem cá, vem cá. Você é de onde? Tabuleiro do Norte. Tabuleiro do Norte! Eu sou lá de Limoeiro do Norte. Nós somos vizinhos. Somos vizinhos. E aí, vem de Tabuleiro do Norte para ver o presidente? Mó, vem aqui para ver o presidente. Coisa boa. Como é seu nome? Juvandinho. Vulgo, Capitão América. América. América da China. Valeu, Juvandinho, um abraço. Obrigado. Falei, cidade lá para o nosso povo de Tabuleiro do Norte. Vem para cá, Ruxinol. Vem para cá, vai fazer um verso para o presidente, é isso? Vou fazer, vou fazer. Vive a cores. Vive a cores, né? O pau vai xinchar, Ruxinol. O pau vai xinchar. Vai. Vai, poesia, né? Vai, a rocha. Primeiro, eu vou agradecer o presidente, né? Isso. Vamos lá. Vou, vou. Eu vou homenageá-lo. Seu aniversário foi antes de ontem, dia 21. Rocha, Ruxinol. Primeiro, eu peço a Deus um rico vocabulário Agradecendo a TV por esse lindo cenário Eu vou dar meus parabéns ao presente do Pará Eu sou emocionado Eu sou emocionado Deus é grande na filosofia Vou dizer que o Quixadá é cheio de poesia Uma galinha de pedra na nossa coreografia Eita, papai Tem mais, Ruxinol? Tem mais Nossa Tem muita filosofia que toda a gente combina A água do São Francisco É a vida nordestina Deus em primeiro lugar Eita, menino Valeu, Ruxinol Grande poeta Aqui da cidade de Quixadá Veio cantar aqui para o presidente da república Não cantou lá dentro não Mas canta aqui fora, né Ruxinol? Exatamente Poeta é assim, né? Tem mais? Tem mais A rocha A rocha, né? Deus é o dono da vida Sem Deus não há salvação Deus fez o homem do barro E tirou uma costela E fez uma mulher bela Depois ela fez o jarro Sem ter indústria de carro Começou a sedução A Eva iludiu Adão Pela serpente iludida Deus é o dono da vida Sem Deus não há salvação Eita, Ruxinol Obrigado, Ruxinol Nós vamos dar um rolê aqui Muito obrigado, Ruxinol Grande poeta Vamos lá, Ronald Acompanha aí Filma a multidão Aqui na cidade de Quixadá Na terra da galinha Choca, choca Da terra dos monólitos Na terra Na terra De Quixadá Cidade de Quixadá Na sertão central Filma aí a multidão, Ronald Filma o povo aí A multidão Filma a multidão Que veio aqui Para a cidade de Quixadá Acompanhar Veio ver O presidente da República do Brasil Jair Messias Bolsonaro Filma o povo, Ronald Vai filmando aí Vai filmando Vai filmando Vai acompanhando aí O pessoal de Quixadá Veio receber O presidente da República do Brasil Meu querido comunicador O Elton Freitas ali Da Uirapuru Jaguaribana Muita gente aqui Na cidade de Quixadá Muita gente aqui Para receber o presidente Da República Jair Messias Bolsonaro Filma o povo aí, Ronald Filma aí Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, Ronald Vem pra cá Para encerrar o PT de vez Você é de Quixadá? Quixadá é esse Longe do PT Bom demais Olha aí, Ronald Filma o povo Como é que é? Uhul Hilário Marques Aqui já Morreu Eita, papai Filma o povo, Ronald Filma o povo Da cidade de Quixadá Chegando aqui Daqui a pouco O presidente da República Muita gente ainda chegando Muita gente acompanhando Muita gente aqui Na cidade de Quixadá São milhares e milhares De pessoas Aqui Na terrinha Da galinha choca Mas e o Maia Danete De Limoeiro do Norte No Ceará Para o mundo Hoje em Quixadá No Ceará Muita gente ainda